E hoje o quadro Repórter do Povo segue em direção à Zona Leste em Arasatuba. A região é uma das que mais se desenvolveu nos últimos 15 anos. A Avenida Odorinho Perenha se tornou um corredor comercial cheio de novos negócios. Ela conecta vários bairros que a cada dia se transformam com novos empreendimentos imobiliários. Mas, infelizmente, o progresso não chegou no mesmo ritmo para todo mundo. Moradores do bairro Água Branca se sentem esquecidos pelo poder público. Aqui, o asfalto ainda não chegou e as chuvas agravam ainda mais a situação que já é precária. Dona Nilza já caiu por conta dos buracos e mostra uma solução caseira para evitar um acidente grave. Nós que colocamos essa folha aqui, porque o buraco estava aberto de tudo, para não cair nenhuma criança, e colocamos essas talbas aqui. Dona Marinette é uma das primeiras moradoras do bairro. São quase duas décadas, segundo ela, e nenhuma mudança. Eu moro na terra desde quando eu cheguei. Fizeram o salto na volta e deixou o miolo. É porque o povo daqui é jogado para as traças, né? A Camila pensou que a situação da família iria mudar. É que o asfalto quase chegou à casa dela. Quase. Pode ver que ficou só até aqui, falou que ia fazer tudo e no final não fez nada. E esse buraco está aqui há quanto tempo? Desde o ano passado. A prefeitura falou que ia fazer o asfalto, quebrou a calçada nossa e isso aqui ficou. Mesmo com dificuldades para andar, Dona Edna fez questão de mostrar para a gente o problema que mais a preocupa. Um grande buraco deixado pela chuva. A cratera impede a passagem de veículos, inclusive de ambulâncias. Quando deixou a favela para morar na Casa Popular, Dona Edna pensou que tinha conquistado a dignidade. Mas o sonho permanece incompleto. Eu morava lá na favelinha, no Mão Divina. Aí teve um tirão, minha filha veio, trabalhou e ganhou essa casinha. Mas do tempo que nós moramos aqui, não tem. Ninguém vem fazer nada por nós. Você vê o asfalto ali, vem até a metade e depois diz que tem de fazer a galeria. E está essa bagunça que você está vendo aqui. A força da água destrói as ruas e invade as casas. Essa senhora contou com a ajuda de uma vizinha para fazer uma barreira improvisada. Chove, a água entra dentro da nossa casa. Eu fiz isso aqui, ó. A senhora mesmo que fez? Eu e a minha vizinha que me ajudou a trazer as pedras. Há poucos meses ela sofreu um infarto. E por pouco, a falta de infraestrutura não custou a sua vida. Eu precisei de ambulância, tiveram que levar eu até ali em cima, no colo. Infartada? Infartada. Eu tenho os exames aí. A aposentada conta que se sente esquecida pelo poder público. Mas a esperança de dias melhores retornou com a chegada da nossa equipe. Porque se não for a imprensa ajudar nós, quem vai ajudar nós? É a imprensa, nós devem a imprensa. E graças a Deus que vocês vieram para cá, porque nós estávamos isolados. O repórter do povo foi até a prefeitura de Arassatuba. Fomos recebidos pelo chefe de gabinete, Deucleciano Borela Jr., que falou em nome do governo. A administração está ciente, tanto está ciente como já vem realizando naquele bairro lá vários serviços. Essa é a quarta etapa que nós realizamos. Foram feitas várias galerias e, nesse momento, precisa fazer nova galeria naquela parte que está faltando. E após a confecção dessas galerias, vai ser totalmente pavimentado. E essas galerias, que vai ser custeado pelo FEIDRO, que nós já mandamos o projeto, foi aprovado. Estamos aguardando o retorno dessa documentação para dar o início à licitação. Secretário, qual a probabilidade desse problema ser resolvido, de fato? Olha, esse problema vai ser resolvido. É claro que está causando um grande transtorno para aquela população que mora naquela região. Só que eu garanto para vocês que essa situação tem prazo para terminar. O secretário explicou que para asfaltar precisa antes de galerias pluviais e que em períodos de chuvas as obras são afetadas. Ele acrescentou que a administração já investiu 25 milhões em obras desse tipo e também falou sobre prazos. Esse problema será resolvido. A única coisa que eu não posso garantir é o tempo. Por quê? É claro que não vai perdurar, mas esse ano o problema será resolvido. Vamos esperar que as chuvas cessem e a empresa continue esse trabalho. Secretário, tem como a Prefeitura dar uma atenção para aquela região até que o problema seja resolvido com a galeria e o asfalto para evitar que as crateras, os buracos causados pela chuva fiquem abertos por muito tempo? Sim, com certeza. A nossa Secretaria de Obras, é claro que ela não pode intervir se a empresa que começou a fazer os trabalhos é ela que tem que resolver o problema. Mas se for um caso pontual, é claro que a nossa Secretaria vai lá resolver. Agora, fica o compromisso da Prefeitura que o problema será resolvido esse ano e que os moradores não ficarão esquecidos. Enquanto isso, a população ainda sonha com o dia em que o asfalto finalmente vai chegar na porta de casa. Se fosse asfaltado, ia ser o melhor. Até para o Uber descer, o Uber não desce aqui, para ali na esquina. É o maior sofrimento. Eu poderia morar na minha casa, eu não correria risco, a gente pode cair num buraco desse aqui e com o asfalto tudo seria diferente, seria melhor.